Se tem uma palavra que a gente repete aqui nesse canal é equilíbrio, a gente sempre fala da busca do atlético por um equilíbrio. Equilíbrio entre ataque e defesa, equilíbrio entre competitividade e qualidade, equilíbrio entre resultado e desempenho. Eu acho que um time de futebol não é um time que tem grandes exageros. Não adianta você ser um time que joga um futebol muito vistoso se você não consegue se defender. Ou não adianta um time que sabe se defender como ninguém e quando tem a bola não sabe o que fazer com ela. Ou um time que só olha para as copas e abandona o Campeonato Brasileiro, enfim. A gente está aqui para falar sobre o equilíbrio entre, não vou dizer dois extremos, mas querendo ou não, não deixam de ser dois extremos. A gente vai falar sobre juventude e experiência. Por que a gente vai falar sobre juventude e experiência? Porque eu acho que essa janela de transferências do Atlético é muito sobre isso. Sobre a importância de um Arturo Vidal chegar no clube, a importância de um cara que tem um currículo de Inter de Milão, de Juventus, de Bayern, de Barcelona. Jogar pelo Atlético, o impacto que um cara desse ele causa internamente no clube positivamente, porque os caras se sentem mais motivados de jogar com um gigante como é o Vidal. Mas também o valor de um Zappelli, um valor de um Esquivel, jogadores jovens, jogadores de uma projeção enorme, jogadores que vão com certeza render esportivamente para o Atlético, mas também render financeiramente. O Atlético precisa dos dois. O Atlético precisa da experiência do Vidal, mas o Atlético também precisa da juventude do Esquivel. O Atlético precisa da juventude do Zappelli. E junto ao elenco de Fernandinho, de Bento, de Vitor Roque, de Thiago Helena, acho que a gente vai se aprofundar ainda mais nessa busca por esse equilíbrio entre experiência e juventude. Beleza, rapaziada? Antes eu vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e, obviamente, ir lá no site da KTO, que é muito importante usar o código 3 pontos para se inscrever, porque me ajuda demais. Mas vamos ser sinceros, a gente está se aproximando ali de 22.300, eu acho. Não tenho um número exato na cabeça. Falta um 2.000 e pouquinho para a gente alcançar 25.000. Será que vocês compram esse meu barulho para a gente alcançar até o final da temporada essa marca? Eu vou contar com vocês. Se vocês puderem dar essa força, vou agradecer demais. Beleza? A gente começa falando sobre a experiência ou a gente começa falando sobre a juventude? Vamos honrar a camisa que eu estou usando do Manchester City e vamos falar sobre a experiência de Fernandinho, né? E eu acho que todo time precisa ter uma cota de experiência, porque se tem um negócio que eu aprendi comentando aqui no canal, que não dá para você ter um time só de jovens. Um time só de jovens é importante para um clube que precisa revelar, mas você precisa ter sua cota de experiência para fazer esse balanço. Me veio muito na cabeça o Ajax, aquele Ajax que eliminou o Real Madrid, aquele Ajax que eliminou a Juventus, que tinham seus caras mais experientes, Daly Blind, tinha o do Santadit, jogadores que equilibravam com De Jong, com De Lich, com David Neres, com Van de Bic. Deixa eu pensar outro time muito jovem. Não está me vindo na cabeça agora, não. Mas, sei lá, o Benfica dessa temporada. Um time que cresceu bastante ao longo da temporada. teve um desempenho ótimo, foi campeão. Tinha os seus caras mais experientes, um Otamendi, tinha o Rafa Silva, que é jogador de seleção portuguesa. No futebol brasileiro, acho que até o Santos, que simboliza muito o time dos jovens jogadores do futebol brasileiro, sempre tem peças experientes. O Atlético de 2004, que era um time de muitos jovens, tinha ali suas peças mais experientes. O Ageri Correia, o Washington no ataque. Então, assim, tem que ter esse equilíbrio. Não adianta a gente olhar para a juventude e achar que a juventude vai preencher as 11 peças. Porque o jogador mais experiente, ele é o ponto de segurança para os momentos mais complicados. E o Atlético, eu acho que na temporada passada, ele oscilou bastante, porque ele perdeu peças importantes nessa sustentação. Ele perdeu referências importantes nessa sustentação da equipe. Por exemplo, a gente perde numa tacada só Nicão e Santos. E eu acho que o time, ele demora a se encaixar, até por falta dessas referências. Agora, a gente tem o Thiago, que é uma grande referência, o maior zagueiro da história do clube. A gente, desde a temporada passada, a gente tem o Fernandinho. Eu acho que esses dois são os principais líderes. Mas a gente fala de outras peças importantes. Até há pouco tempo a gente falava do Cittadini. O Cittadini é uma peça muito importante no vestiário. O Pedro Henrique é uma peça muito importante no vestiário. Dois a menos. Aí você tem o Pablo como um líder. Eu estou falando de lideranças que têm uma história no clube. Lideranças que têm uma certa experiência. E lideranças vocais, que vão estar sempre falando com os jogadores mais jovens. Mas acho que eu precisava de mais um, sabe? Você ter Thiago Heleno, você ter Fernandinho e você ter Vidal, é um trio experiente que ele vai render dentro de campo. Porque, por exemplo, ano passado a gente viveu a experiência do Marlos, né? O Marlos era um cara de muita experiência e chegou e não conseguiu corresponder. Então não adianta essa experiência. Também precisa ser levada em consideração a contribuição que vai ser dada em campo. E o Marlos não conseguiu corresponder. A gente espera que a história com o Vidal seja diferente. Porque aí a gente teria o melhor zagueiro da nossa história. O maior zagueiro da nossa história. A gente teria um cara do tamanho do Fernandinho ao lado de um cara do tamanho do Vidal. Nosso meio-campo falaria o inglês do Manchester City, o alemão do Bayern de Munique, o italiano da Juventus, o ucraniano do Shakhtar, o espanhol do Barcelona. É realmente muito expressivo. E acho que o Fernandinho e o Vidal vão ter essa contribuição clara no meio-campo. Clara na capacidade de condicionar o jogo do Atlético, distribuindo bem bola e tudo mais. Mas a gente fala de dois personagens com uma importância muito grande nos bastidores, no vestiário. Você acha que o Vitor Roque não vai ser aconselhado em uma série de fatores por Vidal e por Fernandinho? Você acha que o Bento não vai ser? Você acha que o Eric não vai ser? Você acha que o Christian não vai ser? Cada vez mais que eu converso e vejo declarações de pessoas do meio do futebol, essa troca entre experiência e juventude, eu sinto que é muito importante, muito relevante, principalmente para os jovens nessa questão do momento mais importante, do momento mais decisivo, na hora de passar calma, na hora de passar alguma dica. E se Deus quiser, o Atlético vai ter esses momentos importantes, o Atlético vai ter esses momentos decisivos. E contar com essas referências é fundamental. Eu estou vislumbrando muito o jogo contra o River Plate no Monumental de Núñez, né? E eu me paro sempre para pensar como vai ser o Atlético. E, pô, uma parada é você ter no seu meio-campo o Vitor Bueno, o Christian, o Eric, enfim, jogadores com uma bagagem menor, mas se você entra contra o River no Monumental de Núñez, com o Vidal e o Fernandinho no seu meio-campo, a situação é diferente, né? A situação é outra. Então, essa cota experiência é fundamental para o clube, assim como a cota juventude. Acho que a gente não pode abandonar a cota juventude. A cota juventude, acho que é o que traz mais frescor ao clube e acho que traz muita identidade, né? O Atlético, ele sempre foi o clube dos jovens. O Atlético, historicamente, aposta muito em jovens jogadores, pensando, óbvio, no retorno esportivo, mas no retorno financeiro também. A gente falou de 2004, em 2004 a gente montou um grande time com o Dagoberto, com o Jadson, com o Fernandinho. Em 2013, acho que o grande expoente de juventude era o Cirino, né? Em 2018 e 2019, Léo, Renan, Bruno, enfim. O Atlético é o time dos jovens e é uma geração de jovens que não necessariamente é uma geração revelada na casa, não necessariamente é uma geração revelada pelo clube, mas a gente fala de Canóbio, a gente fala de Bento, a gente fala de Vitor Roque, a gente fala de Christian, a gente fala de Eric, a gente fala de Esquivel, a gente fala de Zappelli agora, a gente fala de Kelvin. Então, assim, eu falei que não dava pra montar um time só com jovens, mas se o Atlético quisesse, era uma possibilidade. Eu acho que a gente tem jovens muito acima da média. Principalmente Christian, Vitor Roque, Bento e agora a chegada do Bruno Zappelli. E eu acho que esses caras, eles têm nível Europa. São jogadores que se seguirem como estão desempenhando, Vitor Roque já tá vendido, mas Christian, Zappelli, Bento, tem total potencial de Europa. Então, eu acho que essa troca com esses caras mais experientes, que também têm essa vivência de Europa, vai ser muito importante pra eles. Porque a gente fala de Europa, a gente fala de Europa, mas é porque os melhores estão lá. O bom futebol de verdade está no continente europeu. E vai ser muito legal ver esses caras migrando pra lá. Mas, óbvio, antes eles vão ter que honrar a camisa do Atlético, desempenhar com a camisa do Atlético. E acho que todos estão fazendo isso. A temporada do Bento é excelente, a temporada do Christian é excelente, a temporada do Vitor Roque é excelente. E chega a usar a pele pra transformar esse grupo jovem do Atlético num grupo com mais capacidade ainda de desequilibrar. Porque os jovens, eles têm, acho que até mais chance de desequilíbrio. Os mais experientes são a sustentação. Então, é um Atlético que não pode abandonar suas raízes de apostar em jogadores jovens. Mas é um Atlético que, historicamente, também tem os seus medalhões, que tem muito valor na história do clube. Voltando pra trás, não tem como esquecer, por exemplo, de Djalma Santos, de Bellini. Jogadores que chegaram mais experientes no clube e conseguiram dar uma resposta histórica até que, até hoje, eles são lembrados. Então, eu vejo, por exemplo, o Vitor Roque junto com o Zappelli, combinando muito. O Christian entrando junto com o Canóbio, combinando muito. Acho que o Atlético, se for parar pra pensar, tem o melhor time sub-25 das Américas, porque influencia em todos os setores. Na defesa, Bento, Kelvin, Esquivel. Aí, no meio do campo, Christian, Eric, Canóbio. Aí, no ataque, Vitor Roque, sabe? O Zappelli chegando agora. É muita juventude boa, onde o Atlético, com certeza, vai saber administrar. E a administração dessa juventude também passa pelos jogadores experientes. Então, essa conversa vai acontecer a todo tempo. Essa conversa vai ser feita a todo tempo. E o Atlético vai ter que saber administrar isso. Mas é a famosa busca pelo equilíbrio. E que bom que a gente tem qualidade nos experientes e a gente tem qualidade nos mais jovens. A gente tá com um trabalho muito facilitado nesse sentido, né? Tamo junto, é nóis, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Tamo junto, é nóis. Tamo junto, é nóis. Aqui. Obrigado.